Profe, tem gente que não tá conseguindo entrar na aula. Antes eu não tava... Não, acho que deu aquele bug que deu o André da primeira vez, que só metade entrou. Ah, é? Oi, prof, bom dia. Oi, bom dia. Com a Roberta já aconteceu isso também. Quem que não tá conseguindo, Gabriel? Deixa eu ver aqui no grupo que tão mandando aqui. O Gustavo não tá conseguindo entrar, a Raika não tá conseguindo entrar. Nossa! Deixa eu ver. A Maria já entrou, porque ela também não tá conseguindo entrar. A Maria não... Não tô vendo aqui, não. É, tem... A Brenda já entrou, né? A Brenda Silva. Uhum. Fala pra... Ah, não, a Brenda... Ah, 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 isso. E se eles pedem de novo a solicitação? Não sei. Deixa eu ver se eles... É, acho que eles colocaram aqui no grupo. Gabriel também não estava. Não estava? Maria, Raika... Gente, o que será que houve? Maria agora, ó... Chegou. Chegou. Vamos lá, vou dar mais um tempinho pra depois fazer a chamada. Tá? Eu queria saber, hoje, gente, a gente vai complementar aquela atividade que a gente já vem fazendo há algum tempo. Quem ainda não apresentou aí, por favor. O Gustavo tá aí, chegou. Vejam lá, gente. Os que não apresentaram ainda. A das tribos? Das tribos. Ainda tem gente que não apresentou. E... Hoje eu quero concluir isso, gente, senão a gente fica se estendendo muito. Laura, Andressa e Marina, Bruna e Júlia. Raika, Isabela e Mariana. Manoela e Naomi, será que hoje conseguem? Gabriel. Gabriel acabou de sair. Eu tô aqui, prof. Não, o outro, Gabriel. Maria. Eu. Ah, tu tens como fazer hoje? Mas eu já apresentei. Tu apresentaste com quem? O Enzo e a Brenda. Ah, Enzo, Brenda e Maria. Sim. Foi no primeiro dia. Quem não apresentou, que eu tenho aqui, foi a Mariana. Mariana não apresentou no primeiro dia, porque não alcançou o tempo. Na segunda aula não estava. Oi. Mariana. Bom dia. Bom dia, Raika. Buenos dias. Buenos dias. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Andressa. E aí, gente, quem vai... O Gabriel saiu, o Vitor Hugo já apresentou. Vou fazer a chamada, então, aí vocês vão se organizando aí, tá? Andressa tá aí. Andressa chegou agora. Andressa. Bom dia. Bom dia, Andressa. Vocês ouviram o que eu coloquei aqui no chat, gente? Ouviram, não? Leram? Nas câmeras? Isso aí já foi falado, inclusive, na outra aula, eu precisei chamar a atenção de novo, isso é muito chato, porque só tem uma aula na semana, tá? Então, eu vou colocar de novo aí. E vocês sabem que isso é considerado depois, tá? Então, coloquem aí. E vamos lá. O que que a... O que que a Mariana tem pra me dizer, Mariana? Mariana? Gustavo, então. Pode ser, Gustavo? Tu não fizesse, né? Não. Tá, mas vamos, então, fazer hoje, apresentar hoje? Não, é que, tipo... É... Eu não fiz. Ah, tá. Mais alguém que tem aí... Eu não falo, ô, prof, em vez de apresentar, posso enviar pra você. Mas, gente, isso já tem praticamente um mês? Três semanas? Prof, ô, mas, sério, isso tá muito chato. Tem muita gente que só faz isso, que daí só vai enviar, mas daí... Exatamente, não, não, não é o correto. Não, não é o correto. Eu não tô dizendo, Gabriel, que eu vou aceitar, tá? Então, assim... E de qualquer forma, como você disse, metade das coisas que você falou que ia contar ponto, a gente tem que apresentar, você falou, que tem que falar, daí tem que apresentar metade. Mesmo se ele tivesse, tirasse dez, te mandando, ele ficaria com, sei lá, quatro. Não, gente, e a outra coisa, verbos no futuro, que era um dos critérios, apresentação oral, não leitura, apresentação, ou pelo menos uma frase, não tem acontecido isso. E, infelizmente, as avaliações vão ser bem ruins, tá? Mas, vamos continuar. Eu havia solicitado pra vocês, gente, para essa semana, além da questão das tribos, eu havia solicitado uma coisa. Quero saber quantos leram, quantos viram, a gente está na sexta-feira final, quase final da semana. O que que foi de atividade de espanhol para a semana 21? Tu mandou fazer a página de 59. Sim, e mais uma outra coisa. Escolher um estilo musical para discutir na aula. Na verdade, não foi bem o estilo musical, né? Eu pedi que vocês buscassem uma conceituação de música. Quantos conseguiram fazer isso? Então, não entendi muito essa parte dessa tarefa. O que é música? É assim, tipo, você falou uma conceituação de música, só que o que seria uma conceituação? Com, sei lá, de música? Conceituação? O que que é conceituar? É explicar o que é. É um conceito. É um, digamos, quase que um significado. Aí, eu queria saber quantos de vocês conseguiram. Profe, eu não tinha entendido essa parte, daí eu não... Essa parte eu não fiz, porque eu não entendi muito. Eu consegui, Profe. Tá. Gabriel conseguiu. É pra você distinguir a música, tipo, explicar o que ela é. Eu fiz só a página. Eu fiz só a página, porque o resto eu não tinha entendido. Mas pra eu te mandar a página ou, tipo, não percebi? Sim, a página é pra mandar, sim. Aquela lá é a página que tem a ver com aquele texto da cantora lá, Benegas. Julieta Benegas, que vocês iam interpretar o texto. E, como ela é uma profissional da música, eu pedi que vocês buscassem... Não é um conceito do que é samba, do que é bolero, do que é... Enfim, os tipos de música. É o que é a música. Tá? E eu coloquei... Bom, eu já baixei um significado aqui. Aí eu queria... Quantos tem? Pelo que eu vi o Ângelo, Gabriel Antônio e só? Alguém mais? O que tem o quê? Conceituar música. O que é? Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Conceito da palavra música. Que é música? Então, vamos tentar com os dois que fizeram. Ângelo, primeiro. Eu não fiz em espanhol. Tu conseguiu, talvez, transportar para o espanhol, não? Calma aí, tio. Gente, eu vou fazer assim, ó. Para não ficar de novo naquela história... Ah, não sabia, não entendi, não... Sabe? Eu vou dar um tempinho agora... Para vocês fazerem essa pesquisa, tá? Já coloquem lá, quando vocês coloquem a chamada lá... E claro que o Gabriel e o Ângelo, eu já vou colocar como que fizeram, tá? Coloquem lá em espanhol, coloquem assim... O conceito de música, tá? Porque daí vai vir o texto em espanhol. Uma coisa curta, pode ser que um autor conceituou, outro autor conceituou. Entenderam agora? Para o filme, eu não entendi não, ainda muito bem. Tu vai colocar lá para pesquisar. Que é música? Ou como se conceptua música? Ou então tu vai colocar isso que eu coloquei aqui... Pode botar no chat. Eu coloquei agora? Acabei de colocar? Acabei de colocar. Então, tenta ver isso, gente. 10h36 até... Até 10h41. Vamos lá rapidinho? Oi? Tipo, é para pesquisar o que é a música, então? Porque eu não posso falar o que é. É, e não... Eu não posso falar o que eu acho. Pode falar o que tu acha, só que eu gostaria que vocês elaborassem... Isso em espanhol? Consegues? Acho que sim. Então vai. Ah, só que eu vou escrever aqui no negócio, porque eu demoro um pouco para fazer em espanhol, que eu não sei falar, né? Calma aí. Os demais vão procurando então, tá? Prefim, eu vou dar o chat que apareceu para entrar. Muito bem, Manu, muito bem. Exatamente isso. Não sei quantos conseguem ler aí, tem alguns que estão pesquisando, mas assim... Apareceu a mesma coisa. Então, vocês foram na primeira que apareceu, né? Então, como que a gente poderia conceituar? Aí tem uma, que eu não vou ler agora, que eu vou esperar que mais alguns... Eu fiz pergunta, eu respondi pessoal mesmo, eu não pesquisei, eu fiz... Ah, tu não pesquisasse, não? É, eu fiz o que ela é para mim, tipo, eu fiz uma resposta pessoal, assim. Tá, tu tens como colocar aí em espanhol? Sim, calma aí, tio. E o Ângelo? Cadê o Ângelo? Cadê aqui? Ó, já... Eu copiei o texto que eu tinha escrito, aí eu coloquei no espanhol. Tá. Já colocasse aqui, Manu? Posso ler? Sim. A música, para mim, é uma forma de inspiração para que o baile funcione e o dia valha a pena. O estilo de música transmite um sentimento diferente. Pode ser triste ou feliz. A música pode nos consolar quando estamos tristes e pode acompanhá-nos na felicidade. E tu também, Gabriel, tu se considera um, digamos, um músico? Sim. Tu tocas um... Eu toco violão. Um instrumento. Ah, tu toca violão também. Porque ontem eu toquei no ensaio da minha banda que a gente teve. Olha, que legal. O verdade é que a gente tem ensaio de banda. Porque eu lembrei, Gabriel, que no ano passado, eu acho, ou no outro, tu tinhas participado daquela orquestra de baterias. Ah, tá. Sim, 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 sim. E vai ter agora domingo, de maneira online, né? Eu vi agora no Jornal da Manhã, que vai ter de novo a apresentação. Só que daí, claro, não vai ser lá na... nem na Praça 15, nem na passarela, né? Vai ser... tu visse isso? Eu vi, mas eu não vou participar. Não vai ficar bom, porque vai ficar... Claro que não. Imagina cada um no seu microfone e vai ficar... Sim, vai ficar muito estourado o som, porque a bateria, ela... Não fica bonita em um microfone de celular ou de computador. Ah, também, também tem. Porque só fica legal, assim, quando é no estúdio, quando é microfonado, senão não fica... Oi, Laura. Eu te mando por onde? Pode ser por aqui mesmo, tá? Eu tô aqui agora também, acho que foi ano passado também, no Show de Talentes da escola. Ah, no Show de Talentes eu não te vi. Mas eu... não sei se foi tu que comentasse alguma coisa, acho que foi isso. Ângelo, então. Ângelo, qual seria a tua maneira? Tu também foi... do teu jeito de ver ou tu pesquisasse alguma coisa? Pensei. Tá, então fala aí. Eu tô vendo aqui a do Gustavo também, que já colocou. Alguns apareceram a mesma coisa, claro. Mais uma observação que eu estou vendo aqui, o Bruno já colocou, o Arthur, a Manuela... Eu também já mandei. Iago, Júlia também já vi. Olha essa forma do Iago, que também, que continua sempre assim, a combinação harmoniosa de sons. Eu já vi também, gente, uma outra coisa que eu não havia pensado, que é a combinação harmoniosa de sons e silêncio. Vocês já pensaram nisso? O que seria a combinação de sons e silêncio? As pausas da música... As pausas, exatamente. Quando cada... são vários sons diferentes que juntos fazem uma música, né? Tipo... Sim, só que assim, se não tiver um silêncio, uma pausa, enfim, eu não sei exatamente o vocabulário da música, né? Não fica exatamente agradável ao ouvido, porque muitos dos que vocês buscaram aí, eu vi que apareceu essa questão aí, ó. Então, combinação harmoniosa ao oído, ao ouvido, ou seja, tem que ser uma coisa que seja agradável. Vamos ver a... ah, olha só, a da Andressa, vocês estão conseguindo ver aí? A da Andressa? Sim. Fala que a música se divide em três partes, melodia, harmonia e ritmo. Claro que essa questão aí é mais para os que realmente são estudiosos da música, conseguem, enfim. Mas essa questão de som e silêncio, som e silêncio, acaba formando o ritmo, né? Sim, o Vitor também colocou. E também ali o Vitor colocou, e mais alguém que colocou lá em cima, que segue algumas regras, né? Maria Dionísio também colocou. Ângelo, a tua... ah, combinação harmoniosa e expressiva de sons, de sonidos. Aham. Então, é uma combinação que faz um efeito bom de se ouvir. Por isso que, às vezes, a questão bateria, né? Talvez o Gabriel Antônio não concorde comigo. Talvez a gente não consiga considerar assim como uma... não é uma melodia, né? Bateria a gente considera como um... Como seria, Gabriel? Fala aí. É o ritmo, né? É, na real, a bateria é o guia base, né? Ele fica mais de trás e, na real, não é melodia mesmo. É tipo... É o guia... É como se fosse um metrônomo, mas não é muito bem assim, porque, querendo ou não, tem as viradas e... Pode até ter um solo de bateria em algumas músicas. Eu até faço solo de bateria, então... Não sei muito bem. Para quem... Depende da interpretação da pessoa. Para mim é uma melodia também, de que eu acredito. Porque são... Claro! Por isso que eu falei que talvez tu não fosse concordar e nem o Vitor, né? Porque o Vitor também... O Vitor é... É... Guitarra, né, Vitor? Ele ficou mais... Guitarra, eu já toquei contrabaixo e guitarra. Hum... Uhum... E, mas, então... Seria percussão ou eu estou falando besteira? Não, percussão é tipo... Percussão é bateria. Não é a bateria. É, percussão é bateria. Percussão é tipo uma bateria, só que, tipo, percussão vem desde antigamente, tipo... Sim. É como se fosse uma bateria primitiva. Isso, e também pode ser feito com vários instrumentos. Percussão é relacionado à batida em alguma coisa. Tipo, o tambor é percussão, bateria é percussão, bandeira é percussão. Ok, então. Aí, aqui eu estou vendo a Brenda Vicente colocou, de novo, combinação de sons de forma melodiosa. Tá, então, assim, por que que eu pedi pra vocês pesquisarem isso? Pra gente pensar um pouquinho nessa questão da música, né? E aqui, nas páginas seguintes, nas 60, nas 61, nós temos vários instrumentos. Eu não vou me ater aqui, vocês que tenham que saber todos os nomes dos instrumentos, acho que não faz muito sentido. Vocês podem fazer, tá? Agora, a questão gênero musical, eu gostaria que a gente pudesse trabalhar um pouquinho, tá? Então, nós temos aí, na página 60, tem vários gêneros que são característicos de países latinos. Por exemplo, Brenda Silva, o que que tu poderias me dizer dessa página 60, em se tratando dos vários gêneros que aparecem aí? Conheces algum? Já viste, já ouviste, porque às vezes é ouvir, e também tem uma representação através da dança. Opa, eu já ouvi falar do tango e do merengue. Tango e merengue. Tu, Brenda? Opa, eu li. Só que, tipo, prof, eu nunca ouvi, tipo, merengue e tal. Tá. Laura, algum desses conhecido? Oi? Desses aqui, conhecesse algum? Página 60. Raika? Eu sou só o tango, prof, que eu conheço. Soltango? Flamenco também é bem característico da Espanha. Raika? Raika, a página 60, pra ti, tem vários nomes de danças. O que que tu lembras de já ter visto, ou até praticado? Alguns desses aí? Vou ver. Tô abrindo a página. Tá. Vou colocar aqui, ó. Pode ver se eu for clicar no botão do microfone, sem querer eu clicar no desligar. Tá. É que eu tô querendo, gente, que a gente faça um comentário meio geral com relação aos ritmos, tá? O ritmo que pode ser dança ou pode ser o canto, tá? A melodia, a música. Então, nós temos ali a flamenco, que é bem característico da Espanha. Temos aí o tango, que já duas pessoas disseram que conheciam. Eu também conheço. E a Raika também conhece o tango. Eu conheço o tango. O tango e o flamenco. O tango e o flamenco. O flamenco, inclusive, gente, ele é uma dança, assim, bastante forte. E ele também acompanha, o que acompanha a dança e a música é o sapateado. Sapateado, assim, tanto das mulheres... É muito legal. Quanto dos homens. É muito legal. Bem interessante mesmo. Tá? Então, essa parte aqui, gente, mais adiante, a gente vai trabalhar mais detidamente, tá? Mas, hoje, eu só queria que vocês observassem, dessem uma olhadinha nesses quatro... Nessas quatro tipos de dança, tá? E também de música. E eu queria que a gente fosse agora, gente, lá para a página 64. Na página 64, a gente vai ouvir, então, uma melodia, tá? Vou... Mariana também conhece... Manu não conhece nenhuma dessas, Manu? Não? Não, acho que na verdade... Hã? Então, eu não conheço, Manu. Tá. A gente vai ver, então, isso mais adiante, tá? Agora, eu queria que vocês fossem para a página 64. E eu vou procurar lá... E aí... E aí... Vamos lá. Vamos lá. Entendi, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Para a gente poder, então, acompanhar. Entendi, eu vou colocar aqui. Estão todos abertos aí na 64, gente? Sim, ok, então vamos lá. Unidade 5, página 64, actividade 13, muévete. Arriba! E já verás que fácil é deixar de levar. Não tens nada que perder, tan solo no mal, te levantas, salta de sofá, não te lo pienses mal. Não tens nada que perder, tan solo pasas e siéntelo, que o ritmo rias en ti, e vai perdendo o controle. Não tens nada que perder, tan solo no mal, não tens nada que perder, tan solo no mal, não tens nada que perder, tan solo no mal. Não tens nada que perder, tan solo no mal, não tens nada que perder, tan solo no mal, não tens nada que perder, tan solo no mal. Não tens nada que perder, tan solo no mal, não tens nada que perder, tan solo no mal, não tens nada que perder, tan solo no mal. Muévete, sem mais, e sientelo Não te deixe atrás, sienta-lo Bailando, vivendo, move teu corpo até perder o controle E vámonos, e sientelo Segue o caminho buscando o destino, não te deixe mais medo Muévete, sem mais, e sientelo Não te deixe atrás, sientelo Muévete, sem mais, e sientelo Não te deixe atrás, sientelo Ouviram a música? Pelo que eu observei aqui, nem todos estavam ouvindo a música Não me ouviu Uma baita música essa É uma baita música? Sim, concordo contigo, Bruno Não foi a professora que escolheu a música, tá? O objetivo aqui, gente, é que vocês completassem Ouvissem e completassem De novo, aquele tipo de compreensão auditiva Que se faz quando se trabalha um idioma estrangeiro Então, não sei se vocês conseguiram completar A primeira palavra, por exemplo O que que seria? Quem saberia me dizer? O que? Primeira palavra aí, na música Na letra de música Aquela que tá ali embaixo, a letra? A letra está na página 64 Eu pedi pra vocês abrirem Eu não sei se é essa palavra Acercate Acercate O que seria? Tipo, tem certeza? Não, não Acercate Olha só Viene De Cerca O que seria cerca? Não sei se acuerda O que seria cerca? Cerca, gente Perto Tá? Então Acercate E Completaram o primeiro espaço aí? Isso Aproxime-se Chegue mais Acercate Muito bem, Ângelo É isso aí Sigue-me 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 Chega perto Isso Então E ali Na primeira No primeiro verso Também fala assim Accepta El reto Reto Em espanhol Significa Desafio Então Eu estou te desafiando Para que tu Venha dançar comigo Confia em mim E verás Que fáciles Dejar-se Jevar Então É uma Um convite Uma solicitação E também um desafio Para que Quem está ouvindo Comece A Dançar Também E eu queria que vocês Observassem Que todos esses Espaços Todos esses verbos Que vocês Deveriam ter Completado É um Modo Verbal Que dá Ideia de que Brenda Quando eu digo Acercate Sigue-me Atreve-te Qual Brenda, prof? Brenda Silva A ideia de Imperativo Tá, gente? Então, assim Essa música foi Para a gente Iniciar E nós vamos Seguir com Esse tema Então Me parece Que nem todos Conseguiram Completar Tá? É isso? Eu consegui Completar Conseguiu Completar? Sério? Não completamente Eu perdi as duas As três últimas Na real Mas eu consegui Completar Tudo Sim, é porque Assim, exatamente É isso que O que o Bruno Falou Geralmente Quando a gente Faz esse tipo De atividade Em sala Em aula De língua Estrangeira A primeira vez A gente ouve A música Depois a gente Volta para ela E completa Tá? Então, uma coisa Que eu quero Que vocês Só para iniciar Aqui Já acabou A aula É que vocês Saibam Que trata De imperativo Tá? Bruno, eu estou Entendendo a tua Ironia E eu acho Que de vários Né? Gente, é uma Música Que não foi a Profe que escolheu Tá? Embora eu Imagino Que Se a gente Fizesse A coreografia Seria bem Interessante Tá? Ok, gente? Então Até a próxima Eu vou Enviar Então As atividades Na segunda Feira